Os livros e os textos usados nessa aula são Álgebra Linear, do Stenbruch e Winterli, e o homônimo dele, Álgebra Linear, mas agora é do Boldrini, Costa, Figueiredo e Welter Hill. Então, agora vamos pegar uma matriz de ordem 3. A matriz de ordem 3, genérica, é dada dessa forma. Você tem nove elementos, cada um deles referenciados à sua posição. Então, há uma primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, e assim sucessivamente, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Ufa! Terceira linha, terceira coluna, ao todo temos nove elementos. O que acontece? A definição rigorosa de determinante é que ele faz uma permutação, no conceito algébrico, de todos os elementos da matriz. Então, você tem que envolver todos os elementos da matriz. Se você usar a mesma lógica que você usou para o determinante da matriz de ordem 2, para uma matriz de ordem 3, ou seja, produto de diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária, você vai gerar a11, a22, a23, desculpa, a33, menos a31, a22, a13. Por que eu estou escrevendo isso? Para você ver que você vai ter aqui alguns elementos, esse, esse, esse e esse daqui, que não vão ser utilizados, eles não vão ser atingidos. Ou seja, você não tem aí produtos, permutações, com todos os elementos da sua matriz. Tá bom? Dos nove elementos, somente cinco serão utilizados se você utilizar a mesma lógica que você utilizava no determinante de ordem 2. Bom, a regra, na verdade, o determinante de uma matriz de ordem 3, ele é definido desta forma. Tá? Então, veio, né, o matemático francês, né, chamado Sarri, que no ano de 1883, conseguiu estabelecer uma relação de como, a partir dos elementos da matriz, a gente chega nesse determinante de ordem 3, que está aqui embaixo. Tá? Bom, o que ele fez? Ele pegou a matriz de ordem 3, então, aqui você tem primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. O que ele fez? Ele repetiu a primeira coluna e repetiu a segunda coluna, a direita da matriz. tá bom? E aí, ele fez o seguinte, ele, com isso, você tem 3 diagonais principais. Então, você vai fazer o produto dos elementos de cada uma delas, tá? De cada uma das diagonais que está no sentido da diagonal principal. E vai conservar os sinais. Depois, você vai somá-los. Da mesma forma, você tem aqui 3 diagonais secundárias, né, esta primeira, esta segunda e esta terceira. Você vai multiplicar todos os elementos das diagonais secundárias, tá? Só que, para estes, você vai mudar os sinais. Então, vai ficar menos, menos e menos. Tá bom? E aí, você vai somar estes dois números, tá? Então, você vai ficar exatamente com este determinante que está aqui embaixo. Ok? Então, a regra de Sarri, para você encontrar o determinante, você copia as duas colunas, né, as duas primeiras colunas. Você tem 3 diagonais principais, nelas você faz o produto dos elementos dessas diagonais principais e soma cada um desses produtos, tá? Faz o produto dos elementos da diagonal secundária, troca o sinal dessa soma, não é que eles são negativos, você vai trocar o sinal. Então, se o produto de 3 elementos de uma diagonal secundária der um número negativo, ele vai virar um número positivo, vai trocar o sinal de cada um deles, tá bom? E aí, você vai somar os dois números e vai obter essa fórmula aqui. Ok? Então, essa é a forma de você calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 usando a regra de Sarri. Observações importantes. A regra de Sarri também pode ser usada repetindo a primeira e a segunda linhas abaixo da matriz. Ou seja, ao invés de você colocar primeira e segunda coluna repetidas à direita da matriz, você repete a primeira e a segunda linha abaixo da sua matriz e aí você terá três diagonais principais e três diagonais secundárias. Tá? Segue a mesma lógica. Para quem não quer repetir ou as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas, você pode também usar esse esquema aqui. Diagonal principal. Então, vamos lá. Diagonal principal nesse sentido. Ok? Diagonal secundária. Diagonal principal. Você ainda sai... Você vem por aqui e pega esse último elemento. Sentido da diagonal principal, esses dois e esse último elemento. Né? Da mesma forma, você pode vir no sentido da diagonal secundária. Né? Diagonal secundária, diagonal secundária e diagonal secundária. Todos esses produtos você vai multiplicar por menos um, ou seja, você vai trocar o sinal. Vamos lá. Um exemplozinho aqui rapidinho de como usar a regra de Sahri para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Então, temos aí essa matriz com três linhas e três colunas. Seguindo o esquema de Sahri ilustrado anteriormente, a gente vai encontrar o seguinte determinante. vamos lá. Sentido da diagonal principal, três vezes quatro vezes dois. Então, três vezes quatro, doze, vezes dois, vinte e quatro. Conserva o sinal. Ok? Dois vezes cinco, vezes um. Dois vezes cinco, dez, vezes um, dez. Um vezes dois, vezes três. Então, dois vezes três, seis, vezes um, seis. Todos eles conservam o sinal. Essa soma aqui vai dar quarenta. vamos agora no sentido da diagonal secundária. Um vezes quatro, dá quatro, vezes um, quatro. Troca o sinal, menos quatro. Cinco vezes três, quinze, vezes três, quarenta e cinco. Troca o sinal, menos quarenta e cinco. O último, dois, vezes menos dois, vezes dois, dá quatro, vezes dois, dá oito. Troca o sinal, menos oito. Ok? Aqui nós teremos menos quarenta e nove, menos cinquenta e sete. Menos cinquenta e sete mais quarenta vai dar exatamente menos dezessete, que é o determinante que a gente encontrou para essa matriz. E aí? Gostou dessa nossa aula sobre determinantes? Te ajudou? Se isso aconteceu, eu peço, então, que você apoie o nosso projeto. Como que você faz isso? Curtindo essa aula, compartilhando ela com seus colegas, e principalmente se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, se essa aula te ajudou bastante, você pode fazer um Pix para a gente usando essa chave Pix que está aí. Além disso, eu reforço o convite para que você vá na descrição do vídeo, pois lá você tem todos os links para os artigos do site que a gente usou para fazer essa aula, bem como links de listas de exercícios resolvidos sobre determinantes, matrizes, sistemas lineares, e os livros que também a gente indica para o estudo de determinantes, matrizes e sistemas lineares. Ok? Então era isso. Até a próxima. Abraços.